Vamos lá, pergunta do Flávio. Chico, meu lindo. Um beijo, Flávio. O que difere uma Sport Touring para uma esportiva normal? A Ninja 650 é considerada uma Sport Touring. Ela tem vantagens para viagens com bagagens e garupa? Flávio, eu não vou explicar a da Ninja 650, porque eu não sei se ela é considerada uma Sport Touring. Mas a diferença de uma moto esportiva para uma Sport Touring é a posição de pilotagem. Uma moto esportiva, que eu chamo de puro sangue, aquela moto esportiva mesmo, ela tem semi-guidão. E aquela posição que você vai carenado, ou seja, você vai como se fosse moto velocidade. Você tem pedaleiras recuadas, você tem inclusive uma posição que você encaixa o queixo no tanque para você carenar a moto e diminuir o arrasto. Então é uma moto feita para reduzir o arrasto e você ter o máximo de eficiência aerodinâmica. E assim como semi-guidão. Então é uma moto esportiva puro sangue. Além de não somente essa posição de pilotagem e a questão aerodinâmica, ela tem também itens... Não é regra, porque algumas motos, digo assim, vendidas... Que não são preparadas, vendidas assim, em concessionária, no mercado convencional, elas não vêm 100% com peças com peso aliviado. Então, por exemplo, algumas dessas motos que vão para o mercado, sejam Kawasaki, BMW, Suzuki, elas não vêm com 100% das suas peças com peso, com alívio de peso. Então, quando essas motos vão para uma performance, para um uso de performance de pista, geralmente as equipes, ou até amadoras, ou proprietários, eles colocam peças ou acessórios com alívio de peso. Certo? Mas geralmente motos esportivas, elas têm também o alívio de peso. E aí, quando a gente vai para uma moto Sport Touring, o foco do Sport Touring é o conforto, mas com esportividade. Então, é um misto. Então, geralmente, em motos Sport Touring, você já vê uma característica muito clara, é o guidão. Ele não é semi-guidão. Semi-guidão é aquele guidão, tipo o pessoal chama de moceguinho, né? Aqueles dois guidãozinhos assim, separados, e que você vai numa posição extremamente carenada, né? É desconfortável pra caramba. E quando a gente vai para uma moto Sport Touring, que é o caso de uma GSX-S1000 GT, ela já tem um guidão mais confortável. É um guidão que preza mais o conforto do que a performance em si. Eu vou abrir aqui uma foto pra vocês verem. Uma GSX-S1000 GT. Eu teria uma moto dessa fácil. Tá aqui, ó. Vocês percebem que ela tem um guidão até com riser, razoável, né? Ela não tem... Isso aqui é o riser. E ela tem um guidão muito mais focado no conforto do que na performance. Ela tem uma bolha que foca mais o conforto do que a aerodinâmica. Então, se fosse uma moto para esportividade somente, essa bolha teria um ângulo de ataque bem mais reduzido. O ângulo que pudesse... Esse ângulo aqui, ele aumenta o arrasto. Então, uma moto somente esportiva, ela teria um arrasto muito menor. Então, o ângulo da bolha seria completamente diferente desse ângulo. Assim como o guidão seriam os semi-guidões. E vocês percebem que no caso dessa moto que eu acho espetacular, inclusive a Suzuki, ela tem feito um valor dessa moto excepcional. Desde o seu lançamento em 2023. Essa moto foi lançada no ano passado. Ela vem como baús laterais. Vocês estão vendo que esses baús são de série. Essas malas laterais também é uma característica de um Sport Touring. Algumas vêm com essas malas laterais. E entrega conforto. É uma moto para viajar. Até mesmo quando se fala no banco. Mesmo sendo uma moto esportiva, uma Sport Touring, ela entrega mais conforto também no banco. Tanto para o piloto quanto para o garupa. Mesmo que o garupa fique numa posição frangassado, o piloto consegue ter um certo conforto também. Então, essa é a grande diferença. Eu lembro muito bem das motos Sport Touring dos anos... Início dos anos 2000, final dos anos 90. Por exemplo, as GSX 750, a Mônica. Quem é que lembra da Mônica? Nossa querida Mônica, maravilhosa. E também as 650F. Também são motos Sport Touring. São motos que focam mais no conforto, mas não perdem a esportividade. Todas elas Suzuki. Deixa eu abrir aqui uma Mônica para vocês verem. É excepcional. A Mônica que fez muito o mercado do início dos anos 90... Final dos anos... Desculpa. Final dos anos 90 e início dos anos 2000. Deixa eu mostrar aqui a Mônica. A foto está horrível. Eu estou tentando catar aqui uma foto legal para vocês verem. Deixa eu ver se eu acho aqui uma foto bem bonita de uma Mônica. Putz, quem é que não... Da minha idade aí, quem não tem 40 anos aí, que não queria ter uma Mônica. E até hoje essas motos rodam, tá? Essas motos operam até hoje. Essa aqui é a Mônica GSX 750F. É um espetáculo, tá? Essa aqui é ainda uma... Que não é a final, né? A última, ela era chamada Fufu de Pinto. Que ela tinha só uma luzinha aqui. Ela é chamada Fufu... É porque eu não vou dizer o verdadeiro... Como o pessoal chama. Mas é Fufu de Pinto. Ela tinha só uma luzinha aqui atrás. Gente, essa moto... Ainda existem proprietários operando essas motos. Este motor é indestrutível. É um espetáculo. Bem cuidado. Ele dura eternamente. Não estou brincando. Eu sei que é um exagero, mas ele dura muito. Galera, não estou dizendo... Isso não é uma recomendação de compra, tá? Porque você que vai comprar uma moto velha dessa... Você precisa ter referência. Precisa saber quem está comprando. Se você for no LX para comprar uma dessa... Muito cuidado. Você vai comprar uma bomba, tá? Para você que já tem uma... GSX 750F há muitos anos... Tem a sua. Parabéns. Você tem uma relíquia maravilhosa. Uma das melhores motos já produzidas aqui no Brasil. Da Suzuki. Montadas aqui no Brasil. Essa moto é um espetáculo. E ela também é uma Sport Touring. Não me recordo se essa aqui tem um semiguidão. Mas... Não sei se essa aqui tem um semiguidão. Mas eu lembro que tinha uma versão que tinha semiguidão. E outra que não tinha. Não me recordo agora. Mas essa é uma Sport Touring, tá? Ela não é uma esportiva nata, né? Essa é uma Sport Touring. E sempre prezou o conforto. Quer ver uma outra Sport Touring? É a GSX 650F. Também é uma moto extremamente confortável. E o grande apelo dessa moto... Eu já tive uma N. Que ela não tem essa carenagem. N de Naked. Eu tinha uma N dessa. A N tem um farol redondo. E na realidade a minha era diamante. Eu tinha uma com farol diamante. E eu tive uma 2012. Essa aqui ela tem um guidão convencional. Tá? Então é uma moto extremamente confortável também operando. Muitos proprietários têm essas motos. Muitos proprietários têm a versão N. Que é a mesma coisa, tá gente? Só muda... Ela tem uma carenagem. A F e a N é sem carenagem. Essa moto também é espetacular. Espetacular. E Suzuki. Vocês veem que eu tô mostrando Suzuki porque... São as minhas referências de motos Sport Touring. Tem outras também. Mas pra mim Suzuki é imbatível na questão de conforto. Já viajei. Eu não tinha canal. Tá? Quando eu tive algumas dessas motos. Já tive outras. Já tive 1.100. Já tive um monte de Suzuki. E muitos dessas motos não tinham canal na época. Então eu fiz muitas viagens com essas motos. E só boas lembranças. E só boas lembranças. E só boas lembranças.